Compramos! Nossa, meu look é muito top, não é top? Top, look top, hein? Look top pra estar amanhã na TVZ Deixa eu te falar que eu que ajudei a escolher esse look Você escolheu só açaia Mas eu ajudei a escolher Tu nem tinha visto açaia, eu vi e falei, caralho amor Essa aqui é a top das top Meu, muito louco o look que a gente escolheu Agora é fazer o que? Ah, eu tenho que comprar alguma coisa pra... Pra comer? Arrumar minha unha também, ó E pra comer? Comer pra cá E você não comprou nada pra você, Cristian Olha essa daqui que é muito louca Top não Não? Muita roupa já Tô com os recebidos do dia lá, entendeu? Mimos Galera, só tô comprando uma roupa que é... Pra aparecer na TV amanhã, né? A gente vai comandar o TVZ lá Então tem que estar com uma roupinha nova aqui Nós nunca lançando uma pista A menina tirando voto no espelho ali embaixo Fingi que eu não tô filmando ela Tô fazendo um pouquinho Nossa, ela vai ficar muito vermelha Ela tirando várias fotos Cristian, o flash O flash Tiramos em casa já Calma, veio pra cá Calma, é o rei das bolinhas Tá pega, lasqueira Olha Ela vai embora Ela vai embora Como é o nome? Como é o nome? Água viva Água viva Faz aí, deixa eu ver Faz aí, deixa eu ver Tem que fazer sem medo Faz sem medo Faz sem medo, só vai Tem pessoas que falam que você é perigoso Que não Aloe Só vai embora Quando ele me coloca a mão Fumaça, ela vai Desperse Eu falo assim Tá pega, lasqueira Olha Só fica em pé primeiro Eu não vou conseguir Por isso que eu rir Ele me olhou de risada Não consigo É, foi Saiu, hein? Saiu várias Você é destra ou é canhão? Eu nem sei Sei lá Eu escrevo com essa Tu é canhão Tem coberta aí, né, Cauã? Agora é descansar e amanhã Partiu Rio de Janeiro Grava TVZ, hein? Editar só mais um pouquinho de vídeo aqui E vamos nessa Gravei hoje Salvinho, salvinho Ei, Almir Fala aí, Dani Tá beleza? Suave Valeu, hein? Partiu aeroportinho Vamos ali no Rio e volta, né? Rapidinho Rapidinho A gente só reclama Reclama Espera o fim de semana Se rir tá fácil Faz rama Sem motivo nenhum Você já agradeceu O Tati que já viveu Hoje Levanta e vai buscar Um pouco mais de Tati Levanta e vai buscar Um pouco mais de Tati Na frente do paredão Vou jogar o bumbum Na frente do paredão Na frente do paredão Vou jogar o bumbum 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 Pega só o look Que eu tô viajando Tô tipo o Brasil Tava passando no aeroporto Todo mundo tava achando Que eu era atleta Atleta do quê? Do sono? Se for numa disputa De quem dormir mais Campeão mundial Agora já vou ligar Um PCzinho Uma música Tomar aquele banhinho Hoje tem TVZ Vamos gravar Hungria também vai tá lá Vamos que vamos Agora vamos Lavar essa cabeleira aqui Chegamos aqui Quem já fez Esse gostoso shot de livro Olha quem tá aqui com nós hoje E aí rapaziada Tudo bem? Tava com saudade Sou muito fã dessa mina aqui Mano, tamo junto Máximo respeito Hoje vamos estar no comando aqui do TVZ Certo? Dani, Rússia e Hungria No TVZ é a tag Deu bom Tamo junto É isso, acompanha aí Acompanha aí, acompanha Eu comecei a compor Cinco anos de idade Eu acredito que sim Ou não? Oito É, muito novo Cinco anos eu só passava fome Mano, me amarro nessa música Já que tava falando de balada aqui O TVZ preparou um eu nunca Pra gente falar das coisas Que a gente já fez na balada Eu já fiz tudo, véi Só não dei o caneco Porque eu realmente não gosto Porém respeito Quem, né? Libera Se você Já deu o PT Tô só cheirando, calma Já deu o PT? Já deu o PM Você já deu? Você já deu o quê? PT Nossa, foi bom Caramba, hein, mano Quem fez isso, hein? Tem compaixão não, hein? Não se esqueça que o programa Tem saída ali fora Já ficou Sem dinheiro pra pagar a conta Eu já Já, já fiquei Como que você gasta que não tem dinheiro? É o seguinte, né? Quando nós bebe, nós fica rico Ainda mais quando nós não tem nada É que nós fica rico Eu acho que eu conquistei minhas coisas até na mentira Porque eu botava fé na minha mentira Tava na balada e depois da balada loucão Vamos ali pro meu barco, meu carro Que barco? Tinha, irmão Mas só que Deus viu É fé, porque eu falava com fé E propósito, com perseverança Então você bebe Tu nunca ficou sem dinheiro? Não Tô maluco Eu sou a pessoa mais bom de barco que tem na vida É mesmo? Eu não gasto não E agora não arrebentando esse negócio dos arroba, né? Vamos ali tomar uma só pra ir posto o arroba É isso? Agora o Hungria vai chamar uma música Que já passou dos 105 milhões de acertos Sim Chama quem? Jany Russo, MC, Pocahontas, Fiat, Nayara, GV Olha quem voltou Estoura Perfeito, muito bom, hein? Tô arrebentando o programa Rapaziada, chegou a hora de fazer um workshop de hip-hop com a Dani Ela sabe tudo do funk Porém, universo ainda do rap, falta um bocado, né? E agora eu quero saber como que vai ser essa aula, hein? Eu já tô ficando um pouquinho com medo Vamos começar pelo figurino Pior que a nega é estilosa mesmo, hein? Ah, tem um chinelo Vou botar um bonezinho Um bonezinho, aí, ó, galera Se quiser ser do rap aí Eita, pega, lasqueira Essa aqui já vou vender ali Nem cabe na cabeça, ó Pega Agora Aí, acho que agora eu já tô mais vestido, hein? Viu o rap, tá ligado? O rap, a pose do rap Porque eu vejo várias posições, tipo, ó Não, o rap, o cantor do rap, ele não é feliz Então tem que fazer a cara de mal, chefe Não tem que ser mal Tá ligado? E o jeito de andar, né? O jeito de andar, ó Porque geralmente as pessoas, né? Pô, de outro estilo, o rap, ele oprime a parada O que não vem de lado, a sofrência, irmão Tá ligado? Antes, meu irmão, pão com banana era Pão com queijo montandela e ovo Era um estuquete, tá? Como é que anda? Ó, os caras normais andam assim, né? Os engomados Nós, quando já chega, é uma pressão Ó, pá, mãozinha, pô, pô, pô Tá ligado? Ó Largada Ah, largada, irmão Deixa eu ver Nós é ruim Fica na largadinha Pensa na fome, pô Respeita a Dani Respeita Eu te vejo, eu te curo com o rap Amanhã tu caga Vamos chamar um clipinho agora Hungria Chovem inimigo, hein meus inimigos Tô dando trabalho mesmo, na moral Você tem que me respeitar Vamos ver Perfeito, muito bom Muito bom O TVZ, olha onde a gente veio parar Num estúdio muito louco O Kevin, não sabe ele, Kevin Hungria foi pra lá Botar a voz Galã Vamos ver o que vai sair daqui, hein Depois daqui a gente ainda vai pro rolezinho Demorou? Tô me escutando Mas quando entrou a base Eu deixei de me escutar Só deixei brincando aqui Pode deixar ela soltando aí Só pra mim ensaiando aqui Eu tenho compromisso Às 23 Vou comer sushi com a Dani E já tá no party 6 Talvez Só me acorde a molhão Com um beijinho já de hortelã Com aquela essência na mão De calcinha, mas sem sutiã Escutar isso aí Tchau 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 Tchau